Música Não faz propedo fraguedo porque andam lobos além da serra Não faz propedo fraguedo porque andam lobos além da serra Eu tenho muito mais medo dos papos secos que vêm ganhar Eu tenho muito mais medo dos papos secos que vêm ganhar Maletas de amor quem é que as não tem Mas diz o doutor que até fazem bem São febres que não, não matam ninguém Alguém há traição mas por favor também Música Dicendo nós tão amigos porque me foges por minha louca Dicendo nós tão amigos porque me foges por minha louca É porque uns comem os filhos depois aos outros rebenta a boca É porque uns comem os filhos depois aos outros rebenta a boca Maletas de amor quem é que as não tem Mas diz o doutor que até fazem bem São febres que não, não matam ninguém Alguém há traição mas por favor também Música Porquê que tu não me beijas quando te encontro dos pinheirais? Porquê que tu não me beijas quando te encontro dos pinheirais? É que os beijos são cerejas e atrás de um beijo vem logo mais É que os beijos são cerejas e atrás de um beijo vem logo mais Maletas de amor quem é que as não tem Mas diz o doutor que até fazem bem São febres que não, não matam ninguém Alguém há traição mas por favor também Música Aplausos Aplausos